As rodovias também vão receber novos investimentos. São cerca de 66 bilhões de reais. Além de trazer mais melhorias, conforto e segurança para as pessoas, a ideia é facilitar o escoamento da produção agrícola e industrial. Na nova etapa serão leiloados quase 7 mil quilômetros de estradas federais. Quatro trechos de rodovias, que passam por sete estados, serão concedidos para iniciativa privada ainda este ano. São eles o caminho que liga a cidade de Lapa, no Paraná, a Chapecó, em Santa Catarina, e a divisa do estado catarinense ao Rio Grande do Sul. O segundo trecho liga Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. Em seguida, a via de ligação entre Rondonópolis, no Mato Grosso, até Goiânia, em Goiás. E o trecho da BR-364, que liga Jatai, em Goiás, até chegar à BR-153, na altura do Triângulo Mineiro. Esse primeiro bloco soma 2.603 quilômetros. O total do investimento, adicionando o leilão da ponte Rio-Niterói, que já foi realizado este ano, é de R$ 19,6 bilhões. Já no segundo bloco, estão previstas 11 novas concessões. Aqui é o entroncamento entre a BR-101, que na direção do Rio de Janeiro vira Avenida Brasil, com a BR-465, que faz a ligação com São Paulo. Como a gente pode ver, é um trânsito bastante intenso, com muitos caminhões de carga pesada e veículos leves que querem acessar os destinos turísticos do litoral. As duas rodovias fazem parte do novo pacote de concessões à iniciativa privada, que vai acontecer em 2016. As melhorias vão garantir segurança e conforto para quem trafega por aqui. Sebastião é empresário no Rio de Janeiro e utiliza toda semana a BR-101 para ir à região de Angra dos Reis. Essa parte aqui que foi duplicada agora, ela até está boa. Na outra parte, a estrada é muito ruim, muita curva e tem muito engarrafamento. Na volta, é sempre com muito engarrafamento. Rafael, que todo dia utiliza a BR-101 para fazer entregas de produtos de hortifruti e grangeiros, já tem a lista de melhorias que quer ver depois da concessão. Mais sinalização, em alguns trechos de limpeza, um asfalto melhor, menos buraco, menos remendo. O arco metropolitano, que evita que caminhões de cargas tenham que passar por vias urbanas do Rio de Janeiro para acessar a Baixada Fluminense, também está entre as concessões de 2016. O caminhoneiro Jorge sempre utiliza a rodovia para fazer entregas. Ele acha que a concessão vai trazer melhorias. Olha, policiamento, eu sei que vai ser cobrado pedágio. Policiamento, posto de gasolina que você possa parar, abastecer, comer alguma coisa. A ambulância, que não vejo a ambulância lá, se o caso de um acidente acontecer. E temos essa infraestrutura que nós desejamos. Os novos trechos, que serão concedidos em 2016, somam 4.371 quilômetros e passam por 10 estados do país. A expectativa é que o investimento das 11 concessões chegue a mais de 31 bilhões de reais. As concessões, em geral, elas pressupõem uma série de obras. Obras de duplicação, contornos viários, uma série de dispositivos como viadutos, ampliação de pontes, alargamento de pontes e também um serviço constante de manutenção e conservação da rodovia. São grandes os benefícios ao usuário, além de grandes obras, também uma manutenção e serviços constantes de socorro e atendimento.